Hum, a Páscoa tá chegando e hoje o Portal Cannabis e Saúde está em São Paulo, na Vila Formosa, numa fábrica de chocolate para falar sobre ovos de Páscoa e terpenos. E quem vai contar pra gente é o Marcelo Caputo, que é o dono da fábrica de chocolate terpenos e ovo de Páscoa. Você é grower? Você é chocogrower. Eu vou mostrar hoje pra vocês o processo industrial de chocolate, tá? Vamos lá, então. Então aqui tudo começa. O açúcar cai daqui, entra no processo com cacau, manteiga, líquor e faz a mistura todinha, passa pelo moinho e faz esse movimento durante seis horas e meia, tá? Pra ele poder o quê? Micrar o açúcar, micrar o leite, misturar os insumos. Depois ele passa para aquele tanque ali, aonde ele passa pelo encanamento da fábrica, o chocolate, e é distribuído em todos os cabeçotes aqui, ó. Os cabeçotes de dosagem, tanque, de armazenamento. E aqui é onde se bate, se faz a mistura do chocolate, bate aqui, ó, a forma de ovo de Páscoa, entra aqui dentro pra gente poder tá fazendo ovo de Páscoa, tá? Pode dar uma olhada aqui. Nós estamos fazendo ovos de Páscoa terpenados, tá? Pra você, meu amigo. Que é um grower, um chocogrower. E aqui é a linha de... A área de montagem, já. A área de montagem dos nossos ovos de Páscoa, tá? Gerando muito emprego nessa época do ano, Marcelo? Muito, muito. Essa época do ano é a época que as fábricas de chocolate, elas contratam muito, né? E aí gera bastante emprego, gera muita movimentação, né? Em si, pro nosso país, né? Em geral, é a... Se eu não me engano, hoje é a terceira ou o quarto maior evento do mundo, é a Páscoa, tá? Aqui é a área, aqui é a área Fabril de chocolate. A área de chocolate, gente. É, aqui é a área de chocolate, tá? Maravilha. A área de bombons, a área de outras coisas que são feitas aqui, de trufa. Aqui é a área de chocolate em casa, que eu tô me colocando pra vocês aqui, ó. Você aperta o botão, o chocolate cai, pra gente poder tá fazendo nossos produtos, né? Esse chocolate é pra fazer aquele recheado, aquele de colher? Recheado, pra fazer casca, pra fazer bombom, pra fazer a nossa linha de produtos, né? Choco Grower. É isso. É mais ou menos isso, uma linha de montagem e fabricação de ovo de Páscoa. E aí, deu água na boca para acompanhar a cobertura completa dessa visita na fábrica de chocolate Choco Grower, só no portal Cannabis e Saúde. Não perca!